A CIDADE NO BRASIL Só enquanto houver esse probleminha aí, que o nosso público é um público mais antigo, a gente está com um sério problema aí. Até o pessoal que trabalha aqui na empresa também. Informe aí, meu comando. Esse que você acaba de escutar é o PM reformado Márcio Araújo de Souza, chefe da segurança de Rogério Andrade, que, segundo o Ministério Público do Rio, é o maior bicheiro em atividade no Estado. A mensagem foi enviada em 25 de março de 2020 para um oficial de um batalhão na Zona Norte da capital fluminense. De acordo com os promotores, Márcio afirmava que, devido à pandemia, a propina paga aos policiais que apoiam o crime seria reduzida em 50%. E são muitos os policiais civis ou militares que atuariam nessa rede. Na terça-feira, um delegado e uma delegada foram presos e, com ela, muito dinheiro foi arrecadado. A Justiça expediu o mandado de prisão contra a delegada depois que promotores encontraram quase 2 milhões de reais em dinheiro vivo no apartamento dela. Foi necessário um carrinho de supermercado para retirar tudo. As investigações apontam que ela está ligada à organização criminosa que comanda uma rede de jogos de azar em vários estados do país. Ao todo, 29 mandados de prisão foram expedidos, além de 119 de busca e apreensão. Na quarta, foram outros 24 que miram a lavagem de dinheiro. Rogério de Andrade está foragido. Márcio, chefe da segurança, se entregou em fevereiro. E um terceiro policial, esse reformado, também teve ordem de prisão agora. É Rony Lessa, o matador de aluguel denunciado e preso pela execução de Marielle Franco e de Anderson Gomes em março de 2018. Mas Lessa, segundo as investigações, não era apenas mais um na organização. Era sócio do chefe do Jogo do Bicho. Resta ao Ministério Público descobrir se esse elo aproxima ou não Rogério de Andrade do assassinato da vereadora. Nós já temos como premissa dois indivíduos que foram denunciados por executarem o crime. É fato notório, público, o link entre eles, principalmente Rony Lessa e o chefe da organização criminosa, que figura como hoje zero um dessa denúncia, Rogério de Andrade. Então, por óbvio, desde o primeiro momento, essa é uma das linhas mais fortes a ser investigada por todos nós aqui. Afinal, até onde vão os laços entre Rony Lessa e o bicheiro Rogério Andrade? Como essa operação joga luz sobre o caso Marielle? E o quanto revela sobre o envolvimento de agentes de segurança com a estrutura do Jogo do Bicho? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moura e, nesse episódio, conversamos com o repórter de polícia Rafael Soares, que também apresenta o podcast Pistoleiros. Fique com a gente. Rafael Soares é muito policial, né, civil, militar, de alta patente, envolvido no esquema do bicheiro Rogério Andrade, né? É, sim. O que essa investigação mostra não é algo novo, né? O Rogério, inclusive, já tem uma condenação de 2006 justamente pelas relações espuras dele com o agente da polícia. Ele foi condenado na Operação Gladiador, que era justamente uma operação que tinha como objetivo desbaratar esse esquema, essa relação dele com as seguranças dele, que eram policiais, militares e civis. E essa é a segunda vez que isso vem à tona, que essa relação fica explícita. E, dessa vez, essa relação ficou explícita por mensagens encontradas no celular de um policial. O sargento informado, Rony Lessa, que é acusado do homicídio da Marielle. Agora, Rafa, vamos relembrar essa relação do Rony Lessa com o jogo do bicho? Porque ele é um policial reformado, foi preso, denunciado pela morte da Marielle, mas já tinha uma relação com o jogo do bicho anterior, né? Ele sempre foi tido como matador de aluguel, chegou a ser segurança do Rogério Andrade num determinado momento, né? É, a relação do Lessa com a contravenção, ela não é uma relação recente. Apesar dele negar, em todos os depoimentos que ele já prestou, tanto a justiça quanto a polícia, ele nega conhecer o Rogério Andrade. Mas fato é que o Ministério Público, ele situa essa relação, o início dessa relação, ali, meados da primeira década dos anos 2000. Por quê? Porque em 2009, o Rony Lessa, quando ele ainda estava na ativa, foi vítima de um atentado, a bomba, quando ele saía do... Acabava o turno de trabalho dele, e ele estava sozinho no carro, uma bomba explode dentro do carro dele, a bomba foi plantada lá. Por conta desse atentado, ele tem a perna amputada e ele se aposenta, depois ele vira um policial aposentado. E meses depois, mais ou menos seis meses depois, o Rogério Andrade é vítima do mesmo tipo de atentado, com o mesmo tipo de bomba. Você lembra do atentado à bomba que matou o filho do contraventor Rogério Andrade, em 2010, na Barra da Tijuca? Hoje, a Polícia Civil fez uma operação contra quatro ex-seguranças do bicheiro. Os investigadores dizem que os alvos, entre eles um PM, podem ter planejado a emboscada. E nenhum dos dois crimes, nenhum atentado contra o Lessa, nenhum atentado contra o Rogério, acabou, foi desvendado pela polícia. Esses são dois inquéritos que não têm solução até hoje. Mas, o que ficou explícito naquela época, para a polícia e para o Ministério Público, é a relação do Rogério com o Lessa. O que se especula é que, naquela época, o Rony Lessa fosse segurança do Rogério e o atentado contra ele foi um atentado preparatório do atentado do próprio Rogério contra o próprio Rogério. Mas, depois desse ataque, depois desses dois ataques entre 2009 e 2010, o Lessa submerge, ele passa a ser uma figura, ele se aposenta da polícia, para de trabalhar, e ele vira uma figura misteriosa aqui no submundo do Rio. E essa relação com o Rogério Andrade e Lessa, ela se dissipa. Pelo menos a gente não tem mais prova. Ele não vira um capanga. Isso, pelo menos, não é algo conhecido ao longo desses anos. Voltou a ser conhecida quando o Lessa foi preso, em março de 2019, quando o Ministério Público entra na casa do Lessa e apreende um celular do Lessa. E é a partir daí que o Ministério Público percebe que a relação entre os dois continuava forte. continuou existindo nesse período e estava muito sólida justamente no período da morte da vereadora Maria Elisão. Pois é, né? E aí, nesse período, o que acontece? Ele já não é mais segurança, já não é também só amigo do Rogério Andrade, ele vira sócio numa casa de jogos da Barra da Tijuca, uma casa, obviamente, clandestina, né? Como é que se deu isso? Isso tudo está nas mensagens do Lessa. Basicamente, o que o Ministério Público encontra ali? Um mês depois do assassinato da Marielle, o assassinato foi em março de 2018, no final de abril de 2018, o Lessa recebe uma mensagem de um comparsa, de uma pessoa que faz tudo dele, perguntando como é que foi o encontro. E aí ele diz que encontrou com o filho do R. Ele não usa a palavra Rogério, enfim, ele usa a letra R para se referir ao Rogério Andrade, isso segundo o Ministério Público. E nesse encontro, ele diz, né? É uma troca de mensagens longa, está nos relatórios que embasaram o novo pedido de prisão pro Lessa nessa Operação Calígula. Ele diz que nesse encontro com o filho do R. Foi discutida a possibilidade de um novo empreendimento do Rogério Andrade, seu filho, no Quebra-Mar, que é uma região da Barra da Tijuca que o Rony Lessa já frequentava. Inclusive, foi dali do Quebra-Mar que partiu o carro que acabou fazendo de onde estava o atirador, né? Que mata a Marielle. E toda a tratativa para a criação desse bingo, para a compra do imóvel onde esse bingo acabou sendo instalado, a inauguração desse bingo, tudo isso está por... Ao longo dos meses de abril, maio, junho de 2018, tudo isso está registrado nas mensagens. O Lessa troca mensagens com várias pessoas se referindo a isso. Inclusive, por exemplo, com o dono de um restaurante que viraria o bingo. Ele negocia, na troca de mensagens, a compra do espaço do restaurante para virar o bingo. De fato, esse espaço viraria o bingo posteriormente. Então, assim, toda a negociação para a compra do bingo e para a abertura do bingo foi registrada ali. E o R, a letra R, o Rogério Andrade, é citado em várias mensagens. Como, ah, o R ficou impressionado. Amanhã eu vou me encontrar com o R. Ele quer me encontrar pessoalmente. E, inclusive, uma mensagem que o Rony Lessa comemora a soltura do R justamente no dia em que o Rogério Andrade é beneficiado por uma decisão do Tribunal de Justiça e, de fato, foi solto. Então, é por isso que o Ministério Público tem tanta certeza que o R, que o Lessa tanto escreve nas mensagens, é o Rogério Andrade. Os investigadores trabalham com alguma possível relação de mando do Rogério Andrade em relação à morte da Marielle Franco? Diante dessas investigações, da ligação do Rony Lessa com o Rogério Andrade, haveria algum interesse do jogo do bicho na morte da Marielle? Não existe uma linha, pelo menos até hoje, e o Ministério Público tem isso bem claro, que ligue o Rogério Andrade, o interesse do Rogério Andrade no homicídio da Marielle. O que existe são fatos. Na época do homicídio da Marielle, Rogério Andrade e o Rony Lessa estavam ligados, estavam próximos. A pessoa ou as pessoas que tinham interesse na morte da Marielle e contrataram, supostamente, o Rony Lessa para essa empreitada, de alguma maneira, teriam que passar por Rogério Andrade, seja como facilitador, seja dando aval, seja como depois um sócio. Não se sabe ainda o que aconteceu. Fato é, o Lessa, na época do crime, tinha algum tipo de relação com o Rogério Andrade, tanto que um mês depois do crime, começam as tratativas para ele virar sócio no um bingo, e mais, ao longo de 2018, entre abril e setembro de 2018, ele passa de sócio no um bingo, tinha uma relação pontual com o Rogério, para, ao longo dos meses, isso as mensagens do Lessa vão mostrando aos poucos, nesse período, entre março, a data da morte da Marielle, e setembro, seis meses após a morte, o Lessa, ele sobe na hierarquia da quadrilha do Rogério. Rogério Andrade e Rony Lessa abriram diversas casas de apostas e bingos com o apoio de policiais que recebiam propina. E, por conta de algumas mensagens que ele manda já em setembro para um outro comparsa, ele diz que o Rogério confia plenamente nele e diz que ele tem autonomia total para tocar outros negócios para aumentar a área de domínio dele dentro da área do Rogério. O Ministério Público tem isso. Agora, por que que isso aconteceu? Se isso é uma coincidência, se o Lessa ter aumentado a influência dele sobre a quadrilha do Rogério Andrade logo depois do homicídio da Marielle, se isso foi uma coincidência ou não, é isso que o Ministério Público está investigando agora. Os frutos dessa operação, da Operação Calígula, elas vão ser justamente esses pontos. O Ministério Público vai checar se, de fato, foi uma coincidência ou não, se os investigados, por serem mandantes do crime, tiveram algum contato com o Rogério Andrade ou não, se, de alguma maneira, o Rogério Andrade tem algum interesse que, pelo que a gente sabe até hoje, não tem, qual foi o papel dele nisso? Se ele foi avisado, se ele não foi avisado, se ele sabia do homicídio da Marielle, se ele não sabia? Enfim, essas são as perguntas que o Ministério Público espera responder nessa nova fase da investigação. Agora, entre o Rony Lessa e o Rogério Andrade, tem uma série de delegados de polícia, de policiais, que foram presos nessa última operação, nessa semana. Daí eu cito dois, Marcos Cipriano e a delegada Adriana Belém. E os dois estiveram com o Rony Lessa. Qual é o sentido de policiais, que participariam, de alguma forma, dos negócios do bicheiro, se encontrarem com esse matador, amigo, próximo, sócio, do Rogério Andrade? Aí a gente tem dois pontos aí que são importantes. Vamos começar pelo primeiro, né? Que tem a ver com quem é o Rony Lessa. A partir de março de 2019, quando ele foi preso, quando tudo que, todo o caso, a explicação sobre o caso Marielle veio à tona, até esse dia, Rony Lessa era considerado um grande herói da polícia militar do Rio de Janeiro, que tinha prendido criminosos, que tinha se envolvido em confrontos, então, assim, era... E hoje não é porque ele está preso, mas era muito comum o Lessa circulava muito bem por círculos, digamos assim, de comando da polícia civil especificamente e um pouco menos da polícia militar. Então, assim, esse é um ponto. E o segundo ponto, que também é importante, é o seguinte, o que essa investigação mostrou foi uma situação muito pontual de corrupção policial para a manutenção de um negócio ilegal. Basicamente, o Lessa tinha um bingo ilegal, que não podia funcionar. O bingo foi alvo de uma operação policial no dia da inauguração. Nesse dia, a polícia militar foi ao bingo, estourou o bingo e apreendeu 80 máquinas de caça-níquel que tinha lá dentro. Essas máquinas foram levadas para a delegacia e aí o Lessa se envolve numa negociação para liberar essas máquinas. E aí, nessa negociação, que ele entra em contato com o Cipriano e depois o Cipriano coloca ele em contato com a Adriana Belém, que era a delegada da delegacia da Barra para que ele consiga liberar essas máquinas e segundo a investigação, de fato, essas máquinas foram liberadas. O que eu quero chamar a atenção, eu acho que é é importante a gente falar aqui que o jogo do bicho para existir, a contravenção é um crime, você não pode ter casas de bingo no Rio de Janeiro nem no Brasil inteiro hoje, ele depende da corrupção policial. O Lessa não só negociou com a Adriana Belém e com o Cipriano. O Lessa negociou, inclusive, isso está nas mensagens do WhatsApp dele. Essa situação foi a situação que ficou mais clara, mas ele marca encontros com vários outros policiais para permitir que a casa dele, que o bingo dele, continue funcionando, para impedir novas operações depois daquela primeira no dia da inauguração. Então, assim, a corrupção policial ela é fundamental para que a existência do jogo do bicho exista. Não existe em jogo do bicho casas de bingo sem que a polícia esteja sendo paga para não estourar esses pontos. E essa situação do Lessa mostra muito bem isso, porque é uma situação que tem início, meio e fim. Ela é bem didática para entender como isso funciona, mas esse foi um caso. Tem diversos outros contatos do Lessa que mostram que a rede de contatos dele para manter só aquela casa no Quebra Mar era muito maior do que só com a delegacia da Barra. A defesa de Rogério de Andrade disse que a operação não demonstra necessidade de prisão e é uma afronta a uma decisão do STF que trancou uma ação contra Rogério. A defesa de Rony Lessa diz que soube da operação pela imprensa e que precisa saber se há, de fato, alguma acusação contra o seu cliente. A defesa do delegado Marcos Cipriano diz que a prisão é absolutamente desnecessária e afrontosa à legislação e que a inocência dele será provada na justiça. Mas aí por que, Rafa? Um sujeito que era um policial reconhecido, bem relacionado, tido como herói, pega uma arma e vai matar uma vereadora. Na atividade da Marielle como vereadora, tem alguma coisa que a coloca em desacordo com os interesses do jogo do bicho, do Rogério Andrade ou desses policiais que trabalhavam para ele ou teria mais relação com a milícia? A gente sabe que o Rony Lessa tinha ligação com a milícia também. Qual pode ser a explicação? Até agora que ligue Marielle à contravenção do jogo do bicho, nada. Não existe nenhuma evidência concreta sobre isso. Então nós não temos nenhum elemento nesse momento para dizer que sim nem que não. Se houvesse elementos para dizer que sim, agora ele estaria hoje sendo denunciado como mandante de um outro crime. O que existe é essa relação intrínseca entre a contravenção, o jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro, o domínio territorial às guerras entre quadrilhas e quadrilhas organizadas de matadores de aluguel. Uma coisa não pode ser separada da outra. O Adriano ele virou, o Adriano da Nóbrega virou o capitão Adriano, virou essa figura conhecida no mundo do Rio por conta do jogo do bicho. O Adriano cresce em uma quadrilha de contraventores e vira o maior matador de aluguel do Rio. O Lessa tem uma trajetória também parecida no submão. também tem algumas semelhanças. Então, assim, o jogo do bicho está inserido nessa história desde o início, não como motivo, mas como o pano de fundo para que esse crime acontecesse. A Marielle, a intenção de quem matou e tal pode não ter a ver necessariamente com o negócio do jogo do bicho e tal, mas foi o negócio do jogo do bicho que permitiu que esses grupos permitiu, deu dinheiro, tinha interesse que esses grupos de mataduras de aluguel organizados que saíam da polícia, que sabiam matar, que sabiam como investigar, que tinha corrupção policial para que esses crimes não fossem investigados, existissem. Então, assim, a contravenção está ali pelo menos desde o início da investigação. Quando os primeiros suspeitos da execução foram chamados na delegacia para serem ouvidos, todos eles tinham, de alguma maneira, ligação com o jogo do bicho. Seja o Lessa, seja o Adriano, seja o Med, seja o Batoré, seja, enfim, tem várias figuras ali que eram consideradas suspeitas logo depois do crime e todas essas figuras têm isso em comum. Isso é um ponto. Agora, o Lessa, antes da operação policial que prendeu ele, o Lessa, ele era investigado como matador de aluguel. Não se sabia ainda naquele ponto, eu digo em março de 2019, na data em que ele foi preso, um ano depois do crime. Naquele ponto, não se sabia ainda se e qual era a relação que ele tinha com o Rogério Andrade. Ali, o que se sabia do Lessa, inclusive quando ele entra na investigação, é, o Lessa trabalha como matador de aluguel. O Lessa já foi investigado e é um cara que já foi alvo de várias investigações de homicídio relacionados a vários tipos de negócios, seja milícia, seja atividade empresarial, seja, enfim, o Lessa já foi alvo de inquéritos diversos sobre atividade de pistoleiro. É isso que leva ele para a investigação do caso Marielle. Agora, sobre a questão de mandante do caso Marielle, vamos lembrar aqui para fazer uma retrospectiva do que já aconteceu. A gente teve uma primeira fase da investigação em que uma testemunha dá uma dica furada para a polícia de que um político e um miliciano teriam mandado crime. essa linha de investigação é excluída pelo Ministério Público, eles esgotam essa linha e concluem que não foi isso que aconteceu e prendem o executor, o Lessa e o Elcio Queiroz terem sido o motorista. A partir do momento que o Lessa é preso, abre-se um novo leque. Por quê? A partir do momento que você tem o executor, o mandante precisa ser necessariamente alguém que tem, por lógica, para a linha lógica da investigação, que tem algum tipo de relação com o executor. O Ministério Público passa a focar nisso. Qual era a ligação do quem poderia ter interesse no homicídio e ao mesmo tempo ligação com o Rony Lessa? Ao longo de 2019, 2020, e 2021, o período após a prisão do Lessa, a polícia, o Ministério Público, o Gaeko, explorou muito essa, inclusive em operações diferentes. Se a gente percebeu as operações geradas pelo caso Marielle, você tem a operação que acabou levando o capitão Adriano a ficar foragido e outras operações decorrentes dela que acabam tirando o Adriano da cena do crime da Marielle, o Adriano no dia do crime da Marielle estava interessado em outro homicídio, não no homicídio da Marielle, o Ministério Público vai, vamos dizer assim, comendo pelas beiradas, vai fazendo outras operações para tentar juntar mais provas. Uma das operações que é muito importante a gente lembrar é justamente essa operação que teve como alvo o ex-deputado estadual aqui do Rio, Cristiano Girão, que foi alvo de uma operação junto com o Rony Lessa por um homicídio cometido pelo Lessa na Gardena Azul. O miliciano e ex-vereador Cristiano Girão foi denunciado pela morte de um rival dele, aconteceu em 2014, essa investigação do Ministério Público aponta o seguinte, que o crime foi executado por Rony Lessa, preso pelo homicídio da vereadora Marielle e Franco. Então, a linha ali que o Ministério Público tinha, que é uma linha que ainda não foi completamente esgotada, é, de alguma maneira existe ligação entre o Rony Lessa e a milícia da Gardena Azul. Essa é uma das conexões que está sendo explorada pelo Ministério Público nesse momento. Existe, de alguma maneira, algum caminho que leve a milícia da Gardena Azul, Cristiano Girão e outros membros da milícia a terem interesse na morte da Marielle? Não existe? Existiu essa aproximação? Existe, de alguma maneira, algum contato entre esses mundos, Gardena Azul e Rogério de Andrade? É isso que o Ministério Público agora está tentando responder. Está tentando, de alguma maneira, fazer o, exatamente o que eles fizeram naquela primeira fase da investigação. coletar o máximo de provas possíveis para responder essa pergunta. Se tem ou se não tem. É nesse ponto que a gente está. Rafael Soares, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Esse foi o O Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Vitória Alves e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.